Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E hoje, trazendo aqui mais algumas questões desse nosso grupo aqui no WhatsApp, Seus Melhores Momentos, para vocês que sofrem com fibromialgia, eu venho com esse trabalho durante essa semana aqui para trazer vocês para seus melhores momentos, que na sexta-feira dessa semana tem uma promoção imperdível, surreal, para quem quer ser meu aluno, quem quer aprender e quem quer se livrar dessas dores terríveis. Tenho casos e casos e casos de pessoas aqui que já estão com essas dores indo embora. Então, vem para cá. E vamos continuar aqui respondendo as perguntas aqui no grupo. A Danila, ela diz assim, vou sinalizar aqui para vocês, A Danila, boa tarde, doutor. Tenho fortes dores no corpo todo, principalmente na cabeça. Meus dentes amolecem demais. Não consigo ficar sem tomar Dorflex. Tomo há mais de 5 anos, todos os dias. Já fui orientada por uma médica para parar de tomar, para parar. Já fui orientada, uma médica a parar, que pode parar meu rim. Olha só que perigo. Mas sem Dorflex e Clonazepam não consigo trabalhar. O que devo fazer? Danila, e você e a todas as outras e os outros amigos aqui do grupo. Com a massagem no pé, eu sou insistente, eu explico para vocês. E convido, convido, venha fazer a reflexologia. Venha aprender a fazer a massagem nos pés. Aprenda. Está na sua mão. Está na sua mão. Boa parte dessas dores que você tem, boa parte. E olha lá, se não for a maior parte das dores que você tem, você consegue, manipulando o seu pé, fazendo a massagem no seu pé, de uma forma correta, certeira, objetiva, bem instruída, você vai conseguir aliviar as suas dores. É assim que vai acontecer com você. E é assim que está acontecendo com várias e várias pessoas que já estão fazendo o curso junto comigo e já estão fazendo a auto-aplicação, está bem? Então, sexta-feira, para você e para as outras pessoas que querem saber mais, saber todo o passo a passo, além dessas aulas que eu passo gratuitamente, existe um protocolo mais ajustadinho para você começar do início, meio e fim, para você ter esse alívio da dor que você busca, está bem? Então, Danila, na sexta-feira, Danila e todos vocês aqui do grupo, sexta-feira é o dia que eu vou apresentar para vocês uma proposta imperdível, surreal. E esse vídeo aqui, como está no YouTube, para você participar, você precisa entrar no grupo, no grupo Seus Melhores Momentos. E o grupo fica aberto até hoje, até hoje, tá? Vamos responder agora a questão da Adriana. Ela disse assim, Doutor, tenho dores nas juntas, nas juntas, cotovelos, e no meio deles tem dias que não consigo dobrar. Eles, o senhor me entende. Claro que eu te entendo, Adriana. Claro que eu te entendo, Adriana. Eu entendo você, Adriana. Entendo todas e todos os que sofrem com fibromialgia. Eu entendo, eu sei por que vocês sofrem com fibromialgia. Por isso que o nome do nosso grupo é Seus Melhores Momentos. Porque você, vivenciando seus melhores momentos, colocando em sua mente seus melhores momentos, essas dores, só com este pensamento, a tendência da dor é ir embora. Agora, e mais a massagem que eu ensino você a fazer, com os pontos emocionais, com os pontos das dores físicas, a sua dor não tem por que ficar no seu corpo. Tá ok? Então, o nosso trabalho vai te resgatar lá onde você estava, nos seus melhores momentos, dar um salto nesse período difícil da sua vida, e assim você vai conseguir, de novo, viver uma vida tranquila, sem essas dores terríveis que incomodam todos e todas vocês. Tá ok? Então, sexta-feira. Se quiser comprar o curso hoje, fique à vontade. Mas eu vou avisar, hoje o valor é 1. Sexta-feira o valor vai ser x% menor. E vai ser muito x% menor. Então, aguarde sexta-feira. Entre no grupo. Para participar, você tem que estar no grupo. Só pode participar desta promoção quem estiver neste grupo. Quem estiver fora deste grupo não vai participar da promoção. Tá ok? Obrigado, Adriana, pela pergunta. E nos vemos nas aulas e no suporte aos alunos. E por que só nesse grupo? Porque vai entrar muita gente e eu preciso dar atenção para todos e todas vocês. Porque o diferencial do meu curso, além de tudo que eu ensino, é o atendimento ao aluno. É esse atendimento mais próximo, o suporte ao aluno, que eu deixo para todos e todas vocês. Tá ok? Nos vemos no curso. Adriana, conto com você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.